O Atlético Mineiro, Atlético 2, Atlético Paranense 0. Ronaldinho Gaúcho pro Galhardo, dentro da área, olha o cruzamento, o tiro, o zagueiro, olha a volta, o chute é gol! 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 Bottinelli marca o primeiro gol do Flamengo no Brasileirão 2011, e pela primeira vez no Brasileirão, está fazendo a festa a maior torcida do Brasil. Que chutaço do Bottinelli, hein? Veio pra ele, pegou de primeira com a canhota e depois a comemoração do argentino, ali com os companheiros. Bola passou pelo Renan, e no corte do zagueiro ficou na medida pro Bottinelli. Bonito, deu um pouquinho ali com efeito, bateu de lado com a bola, e tem gol no Brasileirão, já já a gente informa. Ronaldinho Gaúcho, partiu em velocidade, olha a arrancada do R10, bateu, colocado e é gol! 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 Ronaldinho Gaúcho, chama todo mundo pra comemorar um gol como nos velhos tempos do Barcelona. Arrancou bonito, e colocou com enorme categoria no canto. R10 faz a festa da maior torcida do Brasil. Ronaldinho Gaúcho, olha lá, olha o Ronaldinho, está sendo muito criticado. Arrancada, que bola bonita, bem colocada. E a torcida grita o nome do R10. R10! Ronaldinho Gaúcho, belo passe. Thiago Neves na frente, Vanderlei, condição legal, entrou livre, vai pintar o gol, Thiago Neves vai fazer, chutou, é gol. Gol do Flamengo, Thiago Neves! E quem diria, o Vanderlei deixou o Thiago Neves na cara do gol, rolou e gritou, faz! E o Thiago Neves fez! E tudo começou com o passe do Ronaldinho Gaúcho. Vanderlei recebeu o lançamento, a torcida vibra. Olha o momento do passe! É uma posição ali, será que o Vanderlei estava em posição irregular? Mas o lance seguiu e ele deu o passe pro Thiago Neves. Devolvendo o passe, deixando na cara do gol, Thiago Neves! Grande fase, jogador de seleção brasileira. Flamengo 3, Havaí 0. Egídio. Tocou para o Diego Maurício. Ronaldinho, Diego Maurício, tapinha do Ronaldinho, girou bonito na área, que bolão, Diego Maurício vai fazer o gol! Gol! Vai para o Diego Maurício, mas pode colocar metade do gol pro R10. Ronaldinho Gaúcho deixou o Diego Maurício na cara do gol! E o garoto, mais uma vez, faz a festa da maior torcida do Brasil. Vamos ver de novo todo o lance. Diego Maurício, olha a tabelinha. Toquinho do Ronaldinho. Ele gira, deixa na cara do gol. E o Diego Maurício teve o mérito de, na cara do goleiro, ter a tranquilidade para definir de novo o lance. Ronaldinho, Diego Maurício, Diego Maurício e a bola na rede! Flamengo 4, Havaí 0. E aí efectante! k